Música Tá no gramado Tupi, tá no gramado Tupi Aí vem União, aí vem União, aí vem União Frederiquense Vai autorizar o início da partida Bola com União Frederiquense, Tana Rodrigo Minuto de silêncio, hein Lucas? Isso Minuto de silêncio, depois você se informa É a mãe do preparador físico do clube Ah, sem memória póstuma A mãe do preparador físico do Tupi Autoriza o árbitro, a bola tá rolando Saída de bola pra União Frederiquense Boa sorte União Nesse primeiro tempo Crispim, gatilhou, disparou de longe Bomba pro gol, passa a esquerda do gol do Robinho Pra linha de fundo O Paim roubou, olha o contra-ataque Lançamento na esquerda no peito do Renatinho Ele é perigoso em cima do Thiaguinho Ajeitou, pedalou Vai bater pro gol, escorou atrás Bola batida no cantinho Pega a França Voltou pra Crispim É pro Bruno Henrique na área Bateu o gasteirinho pro Rodrigo Pro gol, pro gol, pro gol Impedido Impedido, 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 impedido No ataque o Tupi lá do direito É o Cristiano Ele é bom de bola Mais atrás, cruzamento do jogador Maglo No segundo pau Lá em cima Buda Cima do França Pra Rodrigo A bola é boa pra Lenilson Entrou na área do lado direito Vai cruzar, olhou Ameaçou cruzar, deixou no chão O zagueiro cruzou de perna Canhota É o cruzamento Sobrou o Buzanelo Bomba pro gol Golaço Gol 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 Turião Frederiquense Rugilhão Rugilhão Buzan Buzan Buzanelo Uma bomba pro gol Lenilson pra Crispim Vai passar o Guará Pediu, recebeu Daí Guará Daí Guará Bomba pro gol Golaço Gol Gol Do União Frederiquense Matheus Guará Matheus Guará Rugilhão Rugilhão Trinta e sete Bola na área do União Frederiquense Vence de cabeça Tira o banheiro Voltou pra Renatinho Engatilhou Disparou pro gol Golaço Gol Gol do Tupi Renatinho 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 Deram espaço Grande fundo Hugo na canhota Hugo na canhota Vamos chegando a 49 e 55 Fim de papo Fim de papo A primeira vitória aconteceu Finalmente 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 Muitos jogadores Muitos jogadores da equipe Do União Frederiquense Fim de papo 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 Fim de papo